Nossa bomba, você escapou por pouco meu amigão Beleza, voltei com os irons, meu dawn Cara, sinceramente eu espero que eu consiga fazer uma arma decente nessa porra desse jogo Vamos lá Deixa eu achar aqui aquela Beacon, beacon, rubber tree Hydrogen, cave entrance É isso aí que eu preciso Bora E olha lá, já estou vendo um amiguinho ali Já estou vendo um amiguinho protegendo a porra da entrada da caverna Puta merda, bomba Vai Você tem que fazer o trabalho duro, meu Porque eu tenho que ter com essa faquinha aqui, meu Olha lá Olha lá Porra, mas essa faquinha é ridícula, velho De boa Olha lá Ih, quebrou a faca Lógico No meio da batalha, a faca quebra Boa Boa Aí, bomba Yeah Foi pressão mesmo que o bicho está com medo de mim agora Ai, caralho, vou cair embaixo Ai, caralho, vou cair em cima dos espinhos Ai não, ai, fudão Vem aqui, bicho nojento Vem aqui, sua barata Vou ver o mutante ali ali na vagabula Toma 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 I fucking love you Come to Papalito Don't you go No, 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 no Don't you go Stay with me One more day No, 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 no Isso, Leiton Tá indo aonde? Bom Vamos entrar nessa caverna aqui Ver qual que é fungo Boa Mas o fungo é escra... Ai, caraca Ia Oia Que medo Olha lá, meu Vou pegar isso aqui, velho Meu, olha essa caverna, meu Tipo Skyrim Nossa, fudeu Deve ter uns puta bicho Que eu vou morrer Olha lá Olha lá Que aquilo ali Coral branches Tô ouvindo coisas, meu Fodeu Cadê, cadê Daí em cima? Se me enterrou, vocês sabem, né Vem tudo de cima Ah, mas é lógico Que vai ter um bicho nojento aqui Me esperando Olha isso, velho Vai, meu Acerta ele Porra Porcaria De porcaria Nossa Nossa, tem vários ali Meu Ah Fala puta Puta, me assustou mesmo Bom, vamos entrando mais nessa caverna aqui Tá cheio de infante Cheio de bicho Inhaca Olha o litiozinho ali Vou pegar esse litio Vem litio Vá lá Toma Vem Vem Aê Sangra, demônio Morreu Melhor ir dando uma voltada aqui Porque Com essa faquinha aqui Tá difícil a vida Vem, meu Vai, Iron Man Sobe esse negócio aí Vai Ixi, tão brigando lá em cima Ih, tão tacando bomba Véi Ai, ai, ai Calma bomba Tô chegando Essa porra Desse jato Pocussou Da minha pera Funcionar Vai, pula Vagabundo Oba Vou dar você agora Vem Toma Sangra Vai Garota Não vai em cima Não vai nunca Vai Meu Deus Que mané Esse boneco, velho Olha Não acerta uma ainda Tá Ainda batindo A porra do beacon Volta aqui Puta, com essa faquinha Tá miserável Minha vida Com essa faquinha Toma Faz uma arma aí, meu Tem não? Então toma Toma Plutone O bicho tá voltando, hein Vai Cadê? Vagabundo Cara Bicho praiçoeiro Peguei você na mirada Tipo o backhand do tênis Puta, com essa menina Mas deve sair da onde? Estava olhando o meu mapa Desgraçado Vai Sopo aqui É ridículo Puta, velho Bomba Aê, garoto Ué, tamo se dando bem Por enquanto, hein Vai Vambora pra casa Chega desse lugar aqui Vem, bomba Vem, bomba Ai, tem outro ali Cara Mas Esse jogo é uma merda mesmo Tá, beleza Opa Olha lá Que isso? What the Fuck, man Run Run, man What the hell is this? Motherfucker Look the size of the tank Olha o tamanho dessa porcaria, velho Fala sério O que é aquilo ali? Cadê o meu robô? Ah, minha nossa senhora Acho que o bomba já era Puta merda Bom, vamos lá Cara, olha aquilo É uma nave caída O que é aquilo lá no fundo? É uma nave espacial alienígena? Meu Deus Quantas descobertas O que é você? Magnésio Eu tenho magnésio pra caralho Ih Eu tô desorientado Eu preciso de água Ai, caraca Eu não tenho água Puta merda Pera aí Cara, onde eu vou arrumar água agora, cara? Meu filho, olha É um monstro gigante É isso? Tá morto Cara É um monstro gigante Morto, velho Que animal Olha isso Que campo de bicho, velho Caraca Meu, olha isso Boca do bicho Malandra Boca do alien gigantesco Morto no planeta Que sensacional Sensacional Cara, que sensacional Eu tô chegando perto do inflatable dome number two Ai, caraca Eu não gosto de barulho Ali, ó Olha lá Tem uma base ali mesmo, velho Cara, eu preciso tomar água Cara, que sensacional É um monstro gigante Ai, caraca Ai, caraca Pua, bitch Puta merda Eu acredito que aquilo ali é uma antena Vem 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 Bomba Puta, bomba já era Ai, bomba Você tá aqui, meu amiguinho Bora, bora, bora Aqui Bora, bora, bora Malandra Preciso chegar naquele lugar E precisa ter água, velho Se não tiver água aí Hello Can you hear me? I need your help Estou perdido nesse planeta Cai de cabeça aqui Não sei como ir embora Vocês podem me ajudar Alô, alguém Puta, a base tá destruída Ah, moleque É só um pedaço da base Cara Puta, mas é uma base boa, hein Caraca Mas não tem nada Fuck, man Não preciso reconstruir essa base aqui, man Falou Tem alguma coisa aí? Puta, uma mega montanha aqui, meu Bomba não vai subir isso aqui, cara Bomba é gordo, velho Ele não vai conseguir subir essa montanha, brother Olha Que louco Que louco, hein Ó Lenígena mesmo Quase lá Menos de 900 metros Para o destino Vamos que vamos, Comandante Extreme Bora, meu garoto Ah, não Mais aqueles bichos No Filônia Crater Eu não quero você, bicho Ah, não Agora fodeu Corre, filho Corre Corre que é o seguinte Agora a casa caiu Ih, essa luz É um bichinho Já, já Cara, eu tô correndo Eu preciso estar atrás de mim, velho Foda Meu Deus Cadê essa base? Achei Puta, velho Outra base De um outro cara Vai Solva essa porra Mano, será que tem água aqui, velho? Bomba Bicho desgraçado Vem, seu viado Vem, seu viado Vou te matar Toma Como é que eu faço água, meu Deus? Cara, tem que ter água aqui Puta, vai ter água aqui Vai, abre esse negócio Aê Bom, inexplicavelmente Eu midei bem Consegui água E agora eu preciso dar uma pesquisada Analisada nessa base Aqui Ver que dá pra ser feito Olha lá Pô, esse habitat Tá construído Eu só preciso arrumar Bora arrumar esse negócio Então, vai Caraca, as paredinhas Estão arrebentadas Essa base sofreu danos Ataques De massa alienígena Guerra total No universo de Osiris Parafusar aqui Olha o sol nascendo ali, meu Que irado, velho Caraca, olha que louco O sol nascendo Bom, é isso aí Tá salvado aqui Nasceu um novo dia Terceiro dia E Osiris Proteus 3 Motherfucker Bom Como eu havia Achado essa base Oh, gordinha Você tá aí, man Que beleza Começou uma mega tempestade Mas eu preciso de material Pra dar uma reforçada Nessa base Vamos lá, então Oh, man Estamos sendo invadidos Por meteoros Cadê? Ah, caiu lá na PQP Não vou lá, não Vem, bomba Achei com Precious Metal Pô, tem uns negócios aqui Muito louco Mas Olha lá Mac Class Posso fazer um robôzão Mas Caraca, finalmente Achei clorite E eu não preciso de clorite Agora Eu preciso de Hidrogênio Que jogo doido Que jogo doido Vem cá, então Vai Achei isso aqui De clorite É o que tem pra hoje Clorite Bora encher de clorite Isso aqui deve dar um barato Olha lá Young Crab Fucking Motherfucker Ah, olé Vem cá, o tio Pequeno Caranguejo Não Vai, bomba Aê, como é Tu pega Destrói Cadê a porra Do pez Oh my god Nossa, bomba Você escapou por pouco Meu amigão Caraca Caraca Sai daqui, bomba Vai voltar Bomba Sai daí, garoto Explorando as crateras De proteus De proteus Dois Oh, led Finalmente Eu achei o led O chumbo grosso Vem, que chumbinho Aê, chumbinho Agora vou poder fazer o arminho Que emoção Que emoção Vem, caiu Caiu o meteoro Na minha cara Ai, cacete Que acertado Que acertado Que isso, velho O meteoro tem Mira agora Essa nave orbital Que joga isso aí na minha cara Porque acertou mesmo Ai, quanto plutônio Isso aqui deve ser a casa Daquela minhoca Maluca Olha lá Olha lá Então vem Toma Ah, não durou nada Men Oh, agora eu achei oxigênio Oh yeah Cheguei no satélite de novo Agora sim Vou poder Corre desgraça Corre Puta, de novo Esse bicho, velho Será que dá pra matar Esse bicho, velho A minha faquinha Vem Vem Não deu nada Esse satélite Que merda Que merda Que merda Ué Vamos lá Vamos lá Vamos lá Força A peruca Aê Que da hora Chegamos na base Vou pular De alegria Cadê o bomba Ih, bomba parou no tempo Ai, caraca Bom, vamos lá Acho que agora vai dar pra fazer Aê Olha lá Finalmente Eu consegui uma arma Rapaz Então é isso Esse foi Osiris New Dawn Por hoje Vamos ficando por aqui Na verdade Até o próximo episódio De Osiris New Dawn Bomba Você quer bomba? Então tá Vai ter Tchau Uh, uh Tchau 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 Tchau